Com a corneta paralisador É o Highlander, a nova sensação E a EGSC, o rei do beat Um desenho da infância me deixou muito instigado Esse passinho é novo do Chapulé Colorado Os maloca do passinho doido pra dançar com ela Mas sabe quem sarra nela, nela Eu, 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 eu Não contavam com minha astúcia O Chapulé Colorado O Chapulé Colorado Não contavam com minha astúcia Vamos não priemos cânico É o Highlander, a nova sensação E a EGSC, o rei do beat O desenho da infância me deixou muito instigado Esse passinho é novo do Chapulé Colorado Os maloca do passinho doido pra dançar com ela Mas sabe quem sarra nela, nela Eu, 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 eu O Chapulé Colorado Eu, 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 eu Não contavam com minha astúcia O Chapulé Colorado Eu, 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 eu O Chapulé Colorado Ê-ê-ê-yê-ê-eu Não contavam com a minha astúcia Vamos não priemos cânico É o randê A nova sensação Com a corneta para o Müzi Obrigado.